Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vou falar pra vocês aí sobre um balanço do auxílio emergencial exclusivamente aí sobre uma possível prorrogação que é o que vem sendo muito falado na internet, principalmente no YouTube e em outros canais sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial para o próximo ano, para 2021. Eu já quero pedir o apoio de todos vocês cliquem no gostei, se inscrevam no canal e não esqueça de compartilhar o vídeo também em grupos de WhatsApp, Facebook e ativar o sininho para receber todas as notificações, certo? Assista o vídeo até o final para vocês se atentarem a todas as informações e não ficarem com nenhuma dúvida. E não se esqueça de comentar abaixo o que você acha e o que você vai achar aqui do que eu vou falar ao longo deste vídeo. Deixe sua opinião aí nos comentários. Bom, o Paulo Guedes disse então que o governo não pretende prorrogar o auxílio para 2021. Eu vou falar para vocês em detalhes como foi dito, como foi perguntado e o que ele respondeu, certo? Ministro considera precipitado dizer que há uma segunda onda de contaminação pela Covid e que o governo precisa estender o benefício. Então ele disse que uma segunda onda e extensão do benefício é uma forma precipitada de se pensar. Vou falar primeiramente aqui as coisas, como foi perguntado para ele e depois vou dar a minha opinião. E quero também nos comentários que vocês deixem a opinião de vocês. Ele afirmou então aí na semana passada, retrasada, que o país já se recupera com força da pandemia e que não há evidência de uma segunda onda. A prorrogação do auxílio emergencial não está nos planos do governo. O foco a partir de 2021, com o fim das medidas urgentes de combate, será avançar na agência liberal com reformas e privatizações. E aí o que ele disse aqui com as próprias palavras? A pandemia abateu-se. Está resolvida? Ainda não. Mas dizer que há uma segunda onda e que o governo precisa estender o auxílio é uma precipitação. Não há evidência empírica para puxar esse gatilho. Abandonemos as falsas narrativas. Foi o que disse aí o Paulo Guedes. E ainda complementou. A ideia é que o auxílio emergencial se extinga no final do ano. Ele falou um pouco sobre a pandemia, lógico, uma tragédia de dimensões imensas. E afirmou que contra evidência empírica não há argumento. O governo está preparado caso precise agir, mas não vê motivos para manter o auxílio em 2021, apesar de haver, segundo ele, muita pressão política nesse sentido. Ou seja, ao que tudo indica, muitos políticos estão engajados para que haja sim uma prorrogação do auxílio para 2021. Mas o que Guedes falou aqui para finalizar? A doença cedeu bastante e a economia voltou com força. Do ponto de vista do governo, não existe prorrogação do auxílio emergencial para 2021. Então eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. diante de tudo que foi dito aqui pelo Guedes. Vocês acham que realmente não há uma segunda onda? Tendo em vista os grandes aumentos aí que a gente vê dia após dia na TV em todos os estados aqui do país. Tendo em vista também que no Reino Unido já começaram a ser aplicadas vacinas para toda a população e no Brasil não há nem informações sobre a compra das vacinas para a população. E em outros países já está sendo até aplicado a vacina. E o que vocês acham então? Vocês acham que realmente não está tendo uma segunda onda? Vocês acham que o país avançou novamente com a economia? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Mas em relação à prorrogação, infelizmente, ao que tudo indica, não será prorrogada aí para 2021 e agora no mês de dezembro será o último mês de pagamentos. Deixe a opinião de vocês abaixo desse vídeo, deixe o like caso não tenha deixado, compartilhe esse vídeo ao máximo para que todos vejam realmente o que o Paulo Guedes diz que é ele que vai cravar o martelo se realmente vai ser prorrogado ou não. Essa é a informação dele, ele que realmente vai ou não prorrogar e até o que tudo indica, não será prorrogado. Espero que vocês tenham entendido, compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Um grande abraço a todos e fiquem bem.